Diz que me espera de manhã E eu chego cedo, diz que a saudade bateu forte E eu te parei feliz, diz que a saudade bateu forte E eu te sorrirei, pra te encontrar do jeito que eu sempre cheguei Faz um café bem quente, me preparo pra fazer Em troca um beijo ardente, eu vou levar Se tens um bom segredo, me diz que eu vou gostar E serei mais feliz ao te beijar Faz um café bem quente, me preparo pra fazer Em troca um beijo ardente, eu vou levar Se tens um bom segredo, me diz que eu vou gostar E serei mais feliz ao te beijar Diz que me espera de manhã E eu chego cedo, diz que a saudade bateu forte E eu te farei feliz, diz que a saudade bateu forte E eu te sorrirei, pra te encontrar do jeito que eu sempre cheguei Faz um café bem quente, me preparo pra fazer Em troca um beijo ardente, eu vou levar Se tens um bom segredo, me diz que eu vou gostar E serei mais feliz ao te beijar Vai, 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 vai